Música Olá, muito boa tarde pra você ligado na Record TV Goiás. Um batalhão alaranjado invadiu Aruanã e as praias do Araguaia no mês de julho. Cada camiseta laranja tinha dentro um funcionário da Record TV Goiás escalado pra temporada. A primeira depois da pandemia. E já tá chegando a hora. E o dia por aqui começa bem cedinho. No porto de Aruanã o movimento não para. Claro que agora a gente vai mostrar a casa do Reginaldo. E é exatamente nesse ponto que as águas que nascem lá na região da cidade de Goiás encontram o rio Araguaia. Mais uma edição do Balanço Geral, as margens do Araguaia. Que induz a formação dessa paleta de cores maravilhosa que a gente tá vendo. Música Os acampamentos nas praias do Araguaia são famosos pelo tamanho e pela estrutura. Alguns são resorts na areia do rio. O acampamento da Record TV Goiás, pela primeira vez, foi montado fora da praia. No barranco, na beiradinha do rio, mas dentro da cidade de Aruanã. 600 metros quadrados de arena. Música O marketing da TV estudou a região por quase um ano. Pra escolher um lugar com o impacto mínimo possível no meio ambiente. Garimpou parceiros que topassem a pegada ecológica da cobertura. E vários aceitaram. O resultado foi a maior cobertura jornalística da história da TV Goiana. Música Mais de 100 pessoas da Record viajaram os mais de 300 quilômetros até o Araguaia pra participar da cobertura. Música Como a televisão não poderia perder o pique em Goiânia também, o revezamento em Aruanã foi constante e divertido. Quem que é o véio? Quem que é o véio da lancha? Eu! Mas claro, cansativo também. Afinal, era muita pauleira. Eu dormi muito pouco essa noite. Acordei muito cedo, deitei muito tarde, acordei muito cedo e estrada também. Aí o que eu tô fazendo? Deitada na areia. Pra ver se relaxar. Dormi um pouquinho. O programa terminou, foi maravilhoso. Maravilhoso. O véio tá ali, vai descer. Ó. Até a Fernanda Arcanjo, que foi só passear no Araguaia, achou um jeitinho de produzir um VT pra o Goiás Recor. Em Bandeirantes, onde eu estive, as praias já começam a ser ocupadas pelos ranchos dos turistas. Todo mundo encarou o trampo e os mosquitinhos com coragem. E repelente, porque o burrachudo não descansa. E ao departamento de engenharia, coube viabilizar a batalha tecnicamente. Dezenas de profissionais suaram no calor de Aruanã pra campanha dar certo. E deu, claro. Também o engenheiro responsável é o Carlos Magno. Com esse nome, tinha que dar certo. Depois, ou até no meio da relação mesmo, todo mundo teve tempo pra botar o pezinho na água. O cinegrafista Juscelino Noleto achou o jeito até de alimentar os quero-quero da praia. Camila Rodrigues, uma recordista de reportagens, pegou até o peixinho. Olha, gente. Ai, que gracinha. E comeu tanto durante a cobertura. Um, dois, três. Que foi bater no pronto-socorro. Ai, que beleza. Aliás, não teve um repórter que não aproveitasse a boca livre pra encher a pança em pleno batente. É, Chico, acabou de chegar aqui, gente. Mas tá bom. Aqui, ó. Hum! E a turma do marketing, que tanto batalhou na organização da temporada, caiu na gandaia no fim das contas. E ainda acharam um jeito de brincar com o Banja, o boneco da Saniago que tenta convencer as pessoas a não esbanjar águas. O cidadão animadíssimo e desajeitado aí no meio é o Dário Valentino, diretor comercial da Record. Deixou escapar sem nenhum pudor a origem festeira e pernambucana. O Cícero Rocha manteve a compostura. Afinal, o homem é diretor-geral da emissora em Goiás e tem uma reputação azelar. Mas tava feliz com o desempenho da equipe. A gente tá muito feliz de poder estar aqui também e mostrar pro Brasil, pro mundo, né, através da Record Internacional, o que é o Rio Araguaia, o que é Aroanã, o que é essa festa que acontece na temporada aqui. A Record TV Goiás tem mais de oito horas diárias de jornalismo local. É a nossa rotina de produção, todo dia é assim mesmo. E no mês de julho, quase metade desse tempo foi lá no Araguaia. Essa temporada foi um sucesso com a parceria do SESI, com a parceria do governo de Goiás, do DETRAN, Saniago, Equatorial Energia, Unimed, Fundação Procerrado. Então, assim, além desses parceiros, a Prefeitura de Aroanã, e a gente tá com muita ideia, o Cícero todo dia vem com uma ideia nova que a gente vai implementar na próxima temporada. Nossas equipes estiveram em toda curvinha do Rio e nas ruas de Aroanã. Onde houvesse uma barraca, um rancho de palha, um barco, gente na areia, na rua, na praça, nos shows. Lá estavam câmeras e microfones da Record TV Goiás. A interação dos nossos repórteres com os turistas foi permanente e fértil. Nosso acampamento esteve sempre aberto para eles. E eles nos ofereceram abrigo e boas histórias. Pessoas que recebem umas às outras como velhos conhecidos, gente de casa. Eu tô vendo que você tá maquiada, tá toda, né, ajeitada. Trazem a maquiagem também. Trazem a maquiagem também. E dois dos integrantes desse grupo são destinados só para cozinhar. É que é o seguinte, eu e ele programamos o cardápio, né, nem pergunto pessoal, porque senão você já viu, né, que tem dez, é divergência. Ainda produzimos um rio de imagens da praia dos goianos. Lá de cima. Às vezes, bem lá de cima. O drone revelou um Araguaia ainda mais grandioso e bonito. E certamente nunca o pôr do sol de Aruanã foi tão festejado, paparicado até. O show diário do Astro Rei foi registrado dia após dia de vários pontos de múltiplas lentes do talento de cada cinegrafista. O auge da temporada terminou no fim de julho. A maior parte dos turistas já foi embora. E nós também encerramos a jornada. Foi muito bacana, já tô com saudade. E ano que vem tem mais, uma estrutura maior, o diretor já prometeu. O rio agora segue o seu curso. Faz isso há milênios, talvez milhões de anos. Manso, sereno e majestoso. Um rei que se basta. Um monarca sem súditos. Porque não depende deles. Só vai encontrar um soberano à altura quando tocar o Tocantins 2 mil quilômetros abaixo. E os dois juntos vão cumprir o doce destino de morrer no mar. Ano que vem a gente volta para suas águas renovadas. As praias serão outras. Haverá um novo céu e o espetáculo de sempre. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri